A desencarnação é o instrumento de uma dor muito doída. Possivelmente a dor mais doída da existência física. Eu pessoalmente considero a calúnia, a traição, golpes mortais mais doridos do que a desencarnação. Porque o caluniador, o traidor, matam a alma. Enquanto a desencarnação despe o espírito do seu invólucro. Mas indubitavelmente os espíritos são concordes. É a dor mais doída. Quando morre alguém que nos é querido e desencarna em uma circunstância inesperada. Parte da nossa vida viaja com este ser. Por mais que desejemos preencher-lhe a lacuna. Fica sempre faltando alguma coisa. É natural. Só o amor que nós estendemos aos outros em homenagem a quem partiu. Diminui um pouco as lancetadas da saudade. O poeta inglês Stevenson. Dizia que a morte evocada traz a presença do ser ausente. E nos dá a ausência do ser presente. Ele era protestante. Eu sempre narro as pessoas, principalmente aos pais, que viram partir seus filhos em terra-idade. Uma lenda que os espíritos me contaram. Uma lenda árabe. Havia num deserto, um oásis, muito próspero. E praticamente o proprietário era um sheik, muito rico. Ele era possuidor de muitas terras e outras regiões. Era possuidor de muitos escravos. De muitos camelos. Morava em uma casa palaciana. E tinha um filho único. Era mercador. Que atravessava o deserto com periodicidade. Para comprar especiarias, tapetes, joias. E revendê-las. Com que aumentava sempre a sua fortuna. E agora, que ele tinha um filhinho de seis anos. Era um homem de quarenta. Achou por bem, que deveria fruir da presença do filho. Já possui uma fortuna. Que não conseguiria gastar em repetidas reencarnações. Mas a juventude e a infância passam muito rápidas. Então, ele queria gozar com a sua mulher. Da presença do filho. Não tiveram ocasião de acompanhar as primeiras palavras. De ver os primeiros passos. Mas agora queria ver o desabrochar da adolescência. A futura puberdade. E com esse encantamento, ele percebeu que havia uma oportunidade. Que seria a única na sua vida. De amealhar. Uma fortuna colossal que ele transferiria para o filho. Preparou-se para a viagem que seria de muitas luas. E antes de partir, ele disse à esposa. Ir-me-ei. Mas eu voltarei. Passada a segunda lua. Quero entregar-te tudo o que nós conseguimos amealhar. Aqui estão as chaves dos nossos cofres. Esta abre aquele depósito. No qual estão guardadas as escrituras de nossas propriedades. E abrindo o depósito. Apresentou-lhe as escrituras. Esta outra abre a gaveta. Onde estão os documentos dos nossos escravos. E assim o fez. Esta abre a área dos tesouros. As moedas de ouro. As joias. Entre as quais as pérolas de ofir. E entregou tudo. E depois pegou o filho e o abraçou. E disse, este é o tesouro maior. Deixei para entregar-te em parte final. Se for necessário, perde tudo. Porém, preserva nosso filho. Cuida. Eu me vou. Mas eu voltarei. E viajou. Viajou. Passaram as duas luas. E conforme a tradição. Quando ele já estava relativamente próximo. Da sua região. Ele pediu para que um empregado viesse a anunciar. Dizer que ele estava de chegada. Falar da hora aproximada. Que ele deveria chegar. E então o empregado veio. Anunciou que ele chegaria naquela hora aprazada. E que se deveria preparar a festa. Para recepcioná-lo. Assim foi feito. Quando ele chegou no dia seguinte. Foi recebido pelos servos. Pelos escravos. Pela esposa. E ao saltar do camelo. Ele disse. O meu filho. Ela disse. Calma. Sigamos a ética. Primeiro os banhos. Depois a ceia. Depois o contato com os nossos funcionários. E iremos ver o filho que dorme. Ele submeteu-se a contra gosto. Mas tinha que obedecer a uma praxis. Quando terminou de falar. Aos que o recepcionavam. Ele disse. Agora vamos ver o filho. Ela disse. Faremos isso. Na ordem que me entregaste os bens. Vamos à sala. Abri o primeiro cofre. Disse. Comprei mais propriedades. Sou uma excelente administradora de bens. Na próxima gaveta. Aqui estão novos escravos. Adquiri outras joias. Ah, por falar em joias. Eu gostaria de ouvir-te. Tu és um homem muito experiente. Tu és um homem sábio. Um nobre administrador. No dia que tu partiste. Era pela alva. A poeira ainda não caíra. Por detrás dos teus caminhos da caravana. Quando se me acercou da casa. Um ancião venerando que me trazia uma joia. Disse a mulher. Eu tenho esta pérola. É a mais rara que os olhos humanos jamais viram. Nota, eu sou um homem idoso. Vou atravessar o deserto. Os salteadores aí estão aos bandos. Frágil e sós. Cheguei, mas não alcancei a caravana de teu marido. Eu serei naturalmente dilapidado. Serei surrado e talvez me matem. E me roubarão a joia. Eu estive olhando da cidade que seria capaz de guardá-la. E neste oásis. Tu és a única mulher que inspiras uma confiança absoluta. Eu quero dar-te a gema para que guardes. É uma gema muito rara. Ela te exigirá muitos sacrifícios. Talvez até da própria vida. Quando os assaltantes souberem e quiserem roubar-ta. Tu me guardarás esta joia? Ela disse não. Será um risco desnecessário. Não será minha. Eu me encarregarei de guardar, de zelar. E até de colocar no engaste. Claro. Ele disse sim. Eu até permitiria que tu usasses. Mas ela é tão preciosa que pode despertar a cobiça. Então eu não irei guardar uma coisa que não é minha. Correndo risco de perder a minha vida. Mas quando eu vi a joia. Quando eu vi a pérola. O seu pálido brilho. O seu fascínio. Eu não pude resistir. Aceitei. E o homem se foi. Cambaleante. Eu calculei. Que ele seria vitimado pela morte. Nunca mais voltaria. O deserto e coroéu o simum. Sopa muito forte. Ele não retornaria nunca mais. E diariamente eu abriu o cofre. E me deslumava com a joia. Não aguentei. Mandei fazer um pedantife. Coloquei a resguardada por detrás dos meus vestidos. Para que fria ela estivesse no meu colo. E eu lhe aquecesse com o calor da minha vida. Hoje pela manhã. Quando eu preparava a festa da tua chegada. Chamam-me a porta. E um escravo me vem dizer. Que é um ancião. Foi tomada de ira. Ele insistiu para falar comigo. E agora desesperado. Eu fui atendê-lo. E ali chegando. Ele me sorriu. Ainda mais idoso e resistente. E disse. Mulher. Venho buscar a joia que te emprestei. Não sei a que joia se refere você. Tu sabes. Aquela perna que eu te emprestei a duas luas. Não me recordo. Mulher. Eu te disse. Que era um empréstimo. E que tu poderias até usá-la. Mas eu não te dei. Mas eu não me recordo. Tu te recordas. Eu sou o dono em nome de Allah. Eu venho buscá-la. Então marido. Eu tive uma decisão. Eu tomei uma atitude. Mas estou atormentada. Eu não sei se agir bem. Ou se me equivoquei. Fosse você. Que faria. Devolveria a joia. Ou arreteria. É claro. Respondeu o marido. Eu a devolveria. Porque a pérola. Não era minha. Valeu-me a felicidade. Enquanto eu a guardei. Enquanto eu a engastei. Coloquei. De encontro ao meu corpo. Ela valeu. Mas não era minha. Ai que bom. Foi exatamente o que eu fiz. Agora vamos ver nosso filhinho. Levou a alcova. E quando puxou a cortina. Ele estava morto. Sobre uma laje fria. O marido deu um grito. E ele lágrima. E disse. Aí está. A joia mais preciosa do mundo. O dono veio buscá-la. Nesta manhã. Eu lutei. Nós discutimos. Eu o odiei. Mas ele simplesmente me diz. Com serenidade. Eu te emprestei. Eu te permiti usar. Eu sei que tu me devolves. Melhor do que quando eu te dei. Mas ela é minha. Eu também mereço ter joia. Eu também quero joias. Não só gravetos. Seixos. Não só acúleos. Espinhos. Eu também desejo. Algumas pérolas. Para a minha corte. E eu não tenho outra alternativa. Eu lhe dei. Nossos filhos. Escreveu muito bem Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos da vida. Eles nos são confiados. Para que os trabalhemos. Para que os adornemos de belezas. Para que os felicitemos. Mas não são nossos filhos. E um dia. Perguntando a um espírito muito querido. Por que arrebatavam as criancinhas. Que vieram cumprir uma fase. Do seu processo evolutivo. Que vieram concluir uma etapa. Que ficou interrompida. E que as vezes se voltam para casa. Com o corpinho dilacerado. Por um acidente. Por uma tragédia dessas. Que convencionamos. Denominar. As iagas da nossa vida. E eles me responderam. Concluem. Uma etapa que ficou interrompida. Eles são. Concluintes das reencarnações. E talvez não necessitem mais. De voltar ao vasilhame carnal. Ou que saia retornem. Para não se apartarem nunca mais. E fazendo reticências. O benfeitor me disse. Deus também ama o bom. Ao belo e ao nobre. E deseja que retornem a pátria. Não somente os amargurados. Os infelizes. Aqueles que se perturbaram. Mas também os espíritos felizes. Para continuar inspirando a humanidade. Se me fosse ilícito dizer alguma coisa. À guisa de consolo. Eu diria com segurança. Eles vivem. Eles nos aguardam. Eu narrei a experiência. De Lady Di. E o reencontro com seu pai. Com a Madre Teresa. E a sua plenitude hoje. Dentro da relatividade dos méritos. Que ela tem. E que só Deus os pode examinar. Na reapresença do nosso querido amigo. Da cidade de Antaro. Entre nós. Jubiloso e livre. Essa lacuna. Essa saudade. Me disse um psiquiatra gaúcho. Há dois anos. Há dois anos. Numa feira do livro. Na cidade de Porto Alegre. Falávamos. Um ateu. Que era ele. Psiquiatra e neurologista. Um homem extraordinário. Um sacerdote católico. E eu. E então a palestra do psiquiatra. Me impactou. Ele disse. Entre outras coisas. Os senhores religiosos. Podem consolar. Dizendo. Eles vivem. Vão reencontrar-se. Mas eu não. Quando chega ao meu consultório. Alguém que fez um transtorno psicótico. Maníaco depressivo. Operador da morte. E me diz. Doutor. E agora. Que meu filho. Meu marido. Meu pai. Minha esposa. Meu irmão. A pessoa querida partiu. O que é que eu farei da minha vida? Eu que não creio na continuação da vida. Eu lhes pergunto. Quanto tempo. Conviveu com ele. X meses. Y anos. Tantas décadas. Então. Não os lamente. Porque morreram. Agradeça a honra. De ter vivido com eles. Esses períodos. Não seja tão egoísta. Lembre-se. De todo esse período. De felicidade. E reviva. A vida física. Dizia ele. Não é uma linha horizontal. De plenitude. É uma sinuosa. De altos e baixos. Você pode evocar. Um ser querido. Do qual se apartou. Mas há muita gente. Que tem um ser querido. Está pedindo. Que morra. Para não sofrer. Com a presença dele. Então. Viva. Viva de agora. Por diante. Em diante. Com as reminiscências. De tudo de bom. Que este ser lhe deu. De todas as alegrias. Que você experimentou. Aí estão. As duas vertentes. O pensamento do materialista. Que me parece muito belo. E a proposta espiritualista. Do espiritismo. Que me parece muito consoladora. Eles vivem. Este período. Dos primeiros dias. O primeiro mês. Podem ser caracterizados. Como a verdadeira pedrada. A pessoa entra em choque. Parece que não aconteceu. É muito doloroso. Mas não é tanto. O tanto virá depois. A medida que nós vamos digerindo. Saímos desta dor. Urlente. E entramos no sofrimento. Da ausência. A medida que passam as horas. E nós vemos o leito vazio. O lugar a mesa. Passamos a ouvir a voz imaginária. Se vamos na rua. Nós vemos de costas. Corremos até para abraçar. E quando a pessoa se volta. Não é. Este será realmente. O grande período de dor. O segundo mês. Os seis primeiros meses. Depois o nosso psiquismo. Vai absorvendo a dor. E nós vamos ressuscitando. É o período. Em que eles também estão livres. Em que eles voltam. Alguns antes. É claro. Outros depois. É natural. E alguns mais ou menos. Nesse intermezzo. Eles chegam. E vem uma saudade. Tão resignada. Uma saudade feita de encantamento. E até de gratidão. A gente até sorri. A gente lembra de um acontecimento. Revoca uma conversa. Volta a mente. Um instante. E a gente começa a preencher-se. E se fizer um grande silêncio interior. A gente os ouve. Porque a mediunidade não é privilégio. É oportunidade. Não é graça. É ponte. Não é dom. É misericórdia. Se fizer um grande silêncio interior. Eles vêm até nós. E voltam a convivência. Em sonhos. Em lucidez. Preparando-nos para o reencontro. E enquanto aguardamos. Preenchamos-lhe. A ausência. Fazendo por alguém. O que gostaríamos de continuar fazendo por ele. Repartindo seus pertences. Que já não servem tanto. Guardemos alguma coisa para as evocações. E em homenagem a eles. Demos. Eu tenho uma irmã suicida. Eu era muito criança. Quando ela se suicidou. E foi um impacto muito forte. E isso marcou toda a minha infância. A minha adolescência. Que eu só fui digerir na idade adulta. E quando criamos a mansão do caminho. E eu vi a minha irmã suicida. Desesperada. Aproximadamente 20 anos. Após o gesto. Ela dizendo. Continuava a sentir o veneno. Queimando interiormente. Saia louca. A gritar. 20 anos depois. Eu comecei a pensar. O que é que eu poderia fazer. Para ajudá-la. Jesus mandou que orássemos. Os pelos outros. E alguns dizem assim. Mas no evangelho. Não tem recomendação. De orar pelos desencarnados. E há uma superstição. Quando a gente ora pelos desencarnados. Atrai. Atrai sem orar. Quando a gente ora. Até bota alguns para fora. Os que não gostam de preces. Orar pelo próximo. É tanto encarnado. Como desencarnado. Eu orava. Mas achei que não era suficiente. Um irmão meu. Exercia na nossa cidade natal. O cargo de delegado de polícia. E um dia eu lhe perguntei. O que é que mais lhe impactou. Nessa difícil profissão. E ele me disse. Naquela década dos anos 50. São os lupanares. As cidades antes. Principalmente do interior. Tinha uma rua condenada. Onde as mulheres. Deterioravam. Entregando-se. Ao comércio carnal. Para atender. Aos impositivos da hipocrisia social da época. Hoje. As cidades são conhecidas. Pelos números de motéis. Que tem na sua entrada. Então se pode saber. Se é uma cidade próspera ou não. Pelo tipo dos motéis. E pelo número. Mas antes eram ruas mal-sinadas. Chamadas zonas. Lá em nossa terra. Era o nome ainda mais chulo. E ele disse. Você não pode imaginar. Às vezes damos uma batida. Entramos naquela casa. E as mulheres. Têm sob a cama. Os filhinhos. Enquanto sobre a cama. Recebem clientes. E os filhinhos ali embaixo. Acompanham. E não tem o que fazer. Ou deixa na rua. Mas às vezes é noite. Ou colocam-os embaixo da cama. E cobrem com lençol. Para que os parceiros não vejam. E ameaçam de pancada. Para que não gemam. Não chorem. Não chame a atenção. Para mim é o quadro mais triste. Ele me falou chorando. E meu irmão era um temperamento muito duro. Por isso ele escolheu uma profissão muito difícil. Então eu digo. Será isso? Eu pedi-lhe para que me levasse. Aquela zona da nossa cidade. E lá eu fui. Ele reuniu as mulheres que estavam mais decadentes. As mais degradadas. As de organismo mais ultrajado pela sífilis. E os filhos mais sofredores. E eu lhes perguntei. Se elas gostariam que lhes ajudássemos. Que fizéssemos alguma coisa. O que é que elas gostariam. Que alguém lhes fizesse. E a 99% Eram disseram. Ah, se eu encontrasse alguém que salvasse. Meu filho. Minha filha. De seguir a minha carreira. Mas como salvar? Se tivesse um lugar onde botar. Nem que fosse no orfanato. A figura maldita do orfanato. Nem que fosse numa cadeia. Me disse uma. E uma outra chorando. Disse. Para mim. Seria bom. Se eu encontrasse alguém que tivesse misericórdia. E me levasse com minha filhinha. Para que as duas nos salvássemos da desgraça. Então naquele momento. Eu me lembrei de minha irmã. E disse-lhe. Nair. Em homenagem a você. A quem eu tanto amo. Em homenagem a você. Que tanto amou. Porque ela. Se suicidou. Por temperamento forte. Por causa de ciúmes conjugais. Derrapou na tragédia pior. Gostei de fazer um parêntese. Para dizer. Ame. Que cada um ame. Ame ao amor. A ilusão das trocas de parceiros. O troca-troca da novidade. É tão fugaz. Fogo fátua. Só o amor tem duração de plenitude. Quanta gente eu encontro no além. Só por falta de amor. Desamor. Vestido de paixão. Sexo. Intitulado por amor. Profundamente arrependida essa gente. Profundamente infeliz. Ai eu disse a minha irmã. Em homenagem a você. Que me inspirou tanto amor. Porque ela havia sido a benfeitora de nossa família. Nós éramos muito pobres. E ela nos ajudava. Ela havia dito. Quando eu contava há quatro anos. Quando você crescer. O que é que você quer ser? Eu disse assim. Eu quero ser padre ou médico. Ela disse. Pode ser os dois. Porque eu sou rica. Sou muito bem casada. E você vai ser padre. Depois médico. Ou médico depois padre. E eu guardei aquela ilusão. E eu terminei as duas coisas. Porque eu sou médium. E sou espírita. Sou portanto. Médico da alma. E trago a alma da fraternidade. Então eu disse para ela. Você que tanto amou. E que não soube amar. Em homenagem a você. Eu vou pedir a Deus. Que me dê forças. Para levar para a mansão do caminho. Todas essas crianças. Eram catorze. E aquela mãe. Com criança. Ela pediu para sair daqui. E levamos. Levamos todas as catorze crianças. E toda vez que meu irmão. Encontrava alguém. Nessas circunstâncias. Ele me telefonava. Ainda tem uma vaga. E eu digo. Vaga. É lugar que está vazio. E quando o coração. Não tem vaga. É um coração infeliz. A gente cria uma vaga. E chegamos a ter trinta e seis. Através do tempo. Passaram-se os anos. Quando minha mãe desencarnou. Em 1972. A minha irmã estava ali ao leito. E aguardou que ela tivesse. A pré-morte. E logo depois. Do coma. Minha mãe recuperou. A lucidez. E disse. Meu filho. Nair está aqui. Ela está me dizendo. Venha logo. Diga a ti. Que eu estou com as lágrimas aliviadas. Pelas crianças. Que não tinham mães. Que ele recebeu em meu nome. Mas venha logo mãe. Para procurar braços anônimos. E me trazer de volta ao corpo. Então. Eu não tendo mais a minha irmã para cuidar. Eu cuidei dos filhos. Que precisavam de mães. Não eu. Mas a nossa equipe. Em homenagem a ela. O que ele fez muito bem. Hoje ela está reencarnada. Está com 11 anos. Tinha lábio leporino. Que era resultado. Do veneno que ingeriu. E os espíritos me disseram. Não interfira. Mas agora existe cirurgia plástica. Eu não interfiri não. Mandei só corrigir. Corrigir a boca. Ela continua fanhosinha. Mas está na moda ser fanhosa. É chiquérrimo. Quando a pessoa é pobre. Que fica rica. A primeira coisa. É ficar fanhosa. Para chamar a atenção. E está aí. E veio. Exatamente. Nos braços. De uma mulher. Que não tinha marido. Foi concebida. Embaixo de uma árvore. E eu perguntei a Joana. Que curioso. Ela disse. Pois é. Através do mesmo mecanismo. Que você a homenageou. Ela veio. Para agradecer. Então eu diria. A esses pais. Adote alguém. Se tiverem recursos. Adotem um orfanato. Apagando a figura do orfanato. E transformando no lar. Se não puder. Não faltam meninos de rua. Dessa estando. De um sorriso. Não precisa dar coisa nenhuma. Dê um sorriso. Dê uma boa palavra. Permita que eles se sintam. Gente. Os meninos de rua. Como é que venha com um caco de vidro. E assim. Oi guri. Toma lá. Larga o caco de vidro. Você é tão bonitinho. Deixa isso para lá. Um me apareceu. Com um caco de vidro. Me larga aí dez pratos. Eu digo. Ah meu filho. Você vai me cortar todo. Se eu tivesse dez. Eu estava feliz. Não tem nada. Eu digo. Tenho. Só que eu não vou lhe dar. Porque se eu lhe der. Eu vou arranjar uma garrafa. Para tomar outro. Da mão de outro. Ele está assim. Duro tio. Eu digo. Meu filho duro. Estou gelado. Então toma lá. Me dê um real. Não parece anedota? Aconteceu. Eu aprendi com meu filho médico. Ele estava numa sinaleira. E chegou um menino. Comendo uma cocada. Era meio dia. E aí ele estendeu a mão. Fiz assim. Tio. Me dá aí uma prata. Meu filho pegou a cocada dele. Tirou um pedaço. E outro filho passava de carro. E disse assim. Aí. E roubando o pivete. Aí o menino disse assim. Puxa. Você está nesse carro. E está pior do que eu. Aí eu disse. Eu vou testar. Quando me apareceu. O menino agressivo. Ele disse assim. Meu filho. Eu acho que eu vou lhe dar. Senão eu vou pegar uma garrafa. Que eu estou duro. Estou gelado. Ele disse assim. Está ruim mesmo. Eu digo. Estou pior. Então toma lá uma prata. E me deu um real. Eu guardei numa caixinha de sabonete. Enrolei. E botei uma declaração. Sempre vivo ali. Para ensinar. Então. Ame. Conserve a memória do filhinho. A memória do companheiro. Adorde de lembranças. E aguarde o seu retorno psíquico. O seu retorno físico. Pela reencarnação. Ou seu reencontro. Alma a alma. Porque nós nos reencontraremos. É questão de tempo. E o tempo relativo da terra. É muito breve. E através da doutrina espírita. Encontre o consolo. E é provável que. Ou oportunamente. Algum deles venha conversar com você. O seu reencontro.